Vamos caminhar todos os dias O dia está lindo Já comecei a compor a nossa canção Quero viver com você a mesma emoção Um sonho De amor De amor De amor Vamos caminhar Todos os dias O dia está lindo Ensolarado Já comecei a compor a nossa canção Quero viver com você a mesma emoção Um sonho Um sonho Um sonho Um sonho Sonho Um sonho De amor De amor De amor Vamos caminhar Todos os dias Vamos caminhar Todos os dias Vamos caminhar Todos os dias Um sonho Dexas De amor Dexas ��